Felipe, como é que eu faço pra compartilhar o meu álbum com outra pessoa? Cara, existe um método dentro do iPhone que chama álbum compartilhado, certo? Tudo que você coloca nesse álbum aparece pra você e para as pessoas que estão, que tem acesso a esse álbum. É isso mesmo, você pode montar um álbum e colocar várias pessoas pra ter acesso a esse álbum, certo? Você posta uma coisa lá, todo mundo vai ter acesso, tem como comentar, tem como dar like. Isso é muito interessante pra quem, por exemplo, sai direto com uma galera, aí a galera já tem um álbum compartilhado, aí coloca todas as fotos naquele álbum e todo mundo recebe essas fotos. Isso é muito interessante no rolê, numa viagem, entre outros. Eu vou explicar pra você como é que você cria um álbum compartilhado, beleza? Vamos lá. Você vai vir aqui, ó, botando pra gravar. Vai vir aqui em fotos, certo? Bota, clica aqui em recentes, clica aqui na foto, clicou em fotos, vem aqui, ó. Vem aqui, álbum compartilhado, clica aqui em álbum compartilhado, aí você clica aqui, clica aqui, ó, novo álbum compartilhado, escreve o nome do álbum, teste, escreve o nome do álbum. E aqui, você vai colocar a pessoa que você quer enviar, que é a pessoa que você quer que participa desse álbum. O que você vai colocar aqui? O ID Apple dela. Se a pessoa não sabe onde tá o ID Apple dela, você vai vir aqui em ajuste, você vai botar aqui, ó, você vai clicar aqui no nome da pessoa, e isso aqui de baixo, tá vendo? Esse meio aqui, é o ID Apple dela. Você vai colocar esse ID Apple aqui, beleza? Você coloca o ID Apple aqui, pronto. Adiciona, clica em próximo, adicionou, pronto. Essa pessoa vai ter acesso a esse álbum. Ah, eu quero colocar 10 pessoas. Coloca o ID Apple de cada pessoa. É bom deixar claro aqui que é só de iPhone pra iPhone, beleza? Beleza. Colocou isso aí? Aí você vai criar o seu álbum. Depois que você criou o seu álbum, você vem aqui pra você, clica aqui pra você, e aqui são os álbuns que a gente tem. A gente tem um álbum aqui do nosso curso de fotos. E aqui, você pode postar a foto, pode dar um like na foto, pode comentar na foto, entre outras coisas. Cara, isso aqui é legal quando você tá com uma galera, você vai na festa, bota as fotos tudo lá, não precisa ficar mandando pra todo mundo. Todo mundo vai ter acesso a essas fotos, e melhor, em alta resolução. É isso mesmo, as fotos em alta resolução. Se você capturar uma foto top, ela vai top pra esse álbum. Não vai perder nada. Show? Curtiu? Então deixa um like. Gostou demais? Comentário, se inscreve no canal, sininho, pra ser notificado. Domingo, terça e quinta vídeo aqui. Tamo junto? Obrigado pela atenção. Valeu, te espero no próximo vídeo.